A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Até então, a corporação sempre foi precária em termos de equipamentos e viaturas. Nós só tínhamos o Gol, que nós utilizarmos. Enquanto a gente tinha esse Gol, ninguém nunca chegou para nós. Ah, vocês estão andando com Gol, indo em local com Gol. Nunca ninguém falou. Na chegada dessa Frontier, que foi uma caminhoneta de extrema importância para o município também, para a corporação, que hoje é uma caminhoneta rápida, forte, que a gente consegue atender a acidentes na faixa, colocar o desencarcerador, que a gente comprou há pouco tempo, apoiar a SAMU na parte de desencarceramento e resgate de pessoas. Essa caminhoneta também está sendo muito utilizada para a retirada de animais peçonhento. Então, a população, eles não nos ligam só para combate a incêndio. Às vezes, a população está assimilando a bombeiros, combate a incêndio. Não é verdade. A população nos liga para cortar árvore, que está em risco de queda. A população nos liga para retirada de animais peçonhentos. A população nos liga para o cachorro machucado. Então, a gente tem todas as ocorrências registradas aqui na corporação. Eu até quero fazer um apelo para a população. A hora que elas tiverem uma dúvida, que essa Frontier nossa está saindo do quartel, e eles quiserem vir aqui perguntar onde ela está indo, com certeza vai ter a justificativa. Pode vir aqui. No momento que vir a Frontier em algum lugar, a nossa viatura em algum lugar pode vir aqui, que vai ter o registro da ocorrência assinada pela pessoa que solicitou a ocorrência e foi atendida por essa ocorrência. Ou seja, o carro não sai daqui sem um serviço específico já pré-determinado. Não sai sem um serviço específico pré-determinado. A Frontier é extremamente para atender a ocorrência e atender a população. Se ela está saindo daqui, é a pedido de alguma população. Ou, especificamente, nos plantões, que hoje tem empresas que fornecem alimentação para o quartel. Então, o que acontece? Durante a noite, tem lancherias que mandam o lanche para cá. Então, a cada dia da semana, uma lancheria fornece o lanche para os plantonistas. O que acontece? O plantonista sai daqui, liga assim, o lanche está pronto, está pronto. Pega a Frontier, vai até a lancheria, pega o lanche e vem comer na corporação. É mais que justo, né? Já está previsto também na rotina de trabalho dos próprios bombeiros, né? Com certeza, porque já está aqui fazendo um trabalho voluntário. Eu acho injusto gastar a própria gasolina, sair para pegar lanche e voltar para cá. Então, tem a Frontier. Aí, a pergunta que as pessoas falam, tá, mas por que você sai mais na Frontier do que no Gol agora? Agora eu vou explicar. O Gol, a gente paga o combustível, a gasolina. Ele está até com gasolina ali, está com o tanque cheio. Mas o que acontece? Hoje, um grande parceiro nosso é o posto Ipiranga. Eles nos passam 100 litros de diesel por mês. Então, é um custo a menos que a corporação está tendo. Por isso que a maioria agora das saídas que a gente tem que sair fora do quartel é com a Frontier, que a gente não tem custo de combustível. A gente até convida a comunidade para ver o número de ocorrências que a gente faz durante o mês. Você tem um número para passar para a gente, até para atualizar? Olha, a inverno agora para um pouco, graças a Deus, a parte de incêndio. Mas assim, diariamente, a gente chega a sair de duas a três vezes para atender a ocorrência. Ontem mesmo, eu cheguei do trabalho, era cinco horas da tarde. Eu e o bombeiro Tomás, a gente foi cortar uma árvore que já estava morta, que estava correndo risco de queda por cima de uma residência. E a gente foi tirar duas cobras que estavam dentro de uma casa, dentro do Arroio Teixeira. Isso dá cerca de 60 atendimentos por mês, é isso? De 60 a 70 atendimentos por mês. Importante trabalho, então. Parabéns. Continue com esse trabalho importante para a comunidade de Itapes. Muito obrigado. Obrigado.